O fórum promove discussões sobre temas relevantes para a gestão pública e sociedade em geral. Nosso grande intuito é trazer aqui para o Piauí uma reflexão de alto nível sobre a gestão pública, sobre a profissionalização da gestão pública, que é tão necessária para que a gente faça com que as políticas públicas transformem nossos municípios, nossos estados e o nosso país. A solenidade de abertura contou com a palestra sobre governança, Oportunidades para o Brasil, com o presidente da Escola Nacional de Administração Pública, Francisco Gaetani. O país vive uma série de desafios, do ponto de vista de crescimento econômico, inclusão social, integração na economia internacional e nós estamos vivendo a conjugação de uma série de crises, uma crise política, uma crise institucional, uma crise econômica e a superação dessas crises depende em grande parte do bom funcionamento da administração pública. A Escola Nacional de Administração Pública, que é vinculada ao Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, ela se ocupa exatamente da profissionalização da burocracia. Nós temos programas que vão de mestrado e profissionalizantes, até educação continuada em ensino à distância, para trabalharmos com o fortalecimento e a capacitação de uma burocracia mais profissionalizada. Eventos como esse, sendo organizado aqui no Piauí, são muito importantes para a gente discutir quais são os desafios que as administrações estaduais, federal e municipais possuem e vermos como podemos inovar para enfrentá-los. O tema da vez é a inovação na gestão pública, eficiência dos processos, qualidade nos serviços e melhoria das políticas. Dentro da programação, na quinta-feira, será realizado o Fórum Master em Liderança e Gestão Pública. Na quinta-feira, à tarde, das duas e meia às dezoito, nós vamos promover o Fórum MLG em parceria com o FOGESP, com o CRA. O Fórum MLG é desenvolvido pelo CLP, Centro de Liderança Pública em São Paulo, uma instituição sem fins lucrativos que promove formação de gestores públicos. Na oportunidade, nós trataremos de desbrocratização e inovação no setor público, com palestras voltadas para medidas de licenciamento ambiental, desbrocratização de eventos e de abertura de empresas. Fernando Coelho, professor de gestão pública da Universidade de São Paulo, falou da importância desse tipo de debate em tempos de eleição. A gestão pública, muitas vezes, é uma parte invisível da administração pública, ou seja, as áreas meio, recursos humanos, compras governamentais, logísticas, suprimentos. E, neste ano de eleição, é muito importante trazer uma agenda da gestão pública. Como que nós podemos avançar em termos de um novo patamar para a gestão pública brasileira? Para apoiar as políticas públicas, independente da área, a educação, a saúde, a assistência social, por trás das ações dessa política, sempre há a gestão pública. Então, a importância deste evento é trazer para a pauta essas discussões, que muitas vezes ficam distantes e até invisíveis, não só da sociedade, mas também do radar político.